Uma mulher foi encaminhada ao hospital após sofrer uma queda de motocicleta na Avenida Cecília Meirelles, em frente ao Colégio Priscila Rodrigues Chagas, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura. A vítima, que trafegava em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, seguia pela contramão na Avenida Cecília Meirelles, quando em frente ao colégio, passou em alta velocidade pelo quebra-molas, batendo assim em um buraco. Após a queda, a vítima Shirley Santos Oliveira, de 29 anos, foi socorrida ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Shirley sofreu um corte na região dos supercílios e um corte em um dos braços. A vítima estava com suspeita de embriaguez. De acordo com testemunhas do local, o capacete que estava na cabeça da vítima teria se soltado durante a queda. Uma guarnição da polícia militar esteve no local para registro de ocorrência policial, onde encaminhou uma motocicleta ao pátio da Siretran.